Substituir árvores exóticas por espécies naturais e assim recuperar ecossistemas que foram alterados. Na área de cerrado do Parque Nacional de Brasília são mais de 100. Cerca de 20% delas são consideradas espécies problema e precisam ser erradicadas. 42 mil hectares de área verde, plantas e árvores frondosas. Estamos no Parque Nacional de Brasília, que contribui para a preservação da biodiversidade do país, em específico das espécies naturais do cerrado. Mas por aqui tem árvores estranhas ao ecossistema. Um levantamento feito por técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade revelou que existem 118 espécies exóticas à flora dentro da unidade de conservação. E tudo que não é nativo dentro do parque está com os dias contados. O pinus, por exemplo, é considerado árvore não nativa do cerrado. Por isso, todos vão ser cortados. Hoje, um grande problema para as unidades de conservação, para as áreas protegidas do mundo, e em especial o que nos interessa, que é o nosso país, a invasão biológica, que é representada pela presença dessas árvores exóticas. E algumas delas, com uma característica muito agressiva, elas precisam ser controladas, retiradas, erradicadas e substituídas por espécies do ecossistema do cerrado, que é onde está o Parque Nacional de Brasília. Mas como esta espécie europeia veio parar no cerrado? A resposta está lá atrás, na construção de Brasília. Naquela época, esta área servia de produção de mudas para plantio na cidade. Com o fim dos trabalhos, algumas mudas ficaram para trás, criaram raízes. Hoje, pela legislação, é proibido espécies estranhas permanecerem juntas às espécies nativas. No lugar das árvores que estão sendo cortadas, vão ser plantadas palmeiras gerivá, angico, Gonçalo Alves. Ao todo, são mais de 40 tipos de vegetação. A intenção é plantar espécies do cerrado que possam fornecer alimentos para os animais, como o engazeiro. O fruto desta árvore, o engá, alimenta macacos, coatis e antas. O manejo teve início há quatro anos e, desde então, 380 árvores que não faziam parte do ecossistema, de pequeno e grande portes, já desapareceram do parque. Nas áreas das piscinas, do centro de visitantes e das residências funcionais, a vegetação foi substituída. Mais de 2 mil árvores já foram plantadas. A ideia é valorizar a flora nativa. E a esperança é de que, daqui a 15 anos, o Parque Nacional de Brasília tenha uma nova paisagem. As árvores nativas precisam de, pelo menos, 15, 20 anos para atingir um porte adulto e começar a se reproduzirem. Então, mas é um trabalho que tem que ser feito o quanto antes, né? Para que as gerações, à medida que venham conviver com o nosso Parque Nacional, aqui de Brasília, possam ver todas essas mudas que hoje estão plantadas, desenvolvidas, reproduzindo, servindo de embelezamento, servindo de alimentação para a nossa fauna, que é o objetivo desse Parque Nacional.